Estou aqui com jornalista e também bacharel em direito, João Paulo Mourão, que é irmão da vítima da doutora Isadora Mourão, vítima de perfurações de arma branca na cidade de Pedro II. Chegou que era, a minha irmã disse assim, sim, eu conheço essa pessoa, aí a minha mãe até perguntou assim, Isadora, tu vai atender hoje? Hoje é sábado, é o risco da Covid-19. Ela disse, não mãe, eu vou receber essa pessoa que eu preciso falar com ela. Vai receber? Vai. Pois tudo bem. A minha mãe voltou, abriu o portão, levou a pessoa até o quarto onde ela se encontrava, fechou a porta. Minha mãe voltou calmamente e aí cerca de 10, 15 minutos depois a pessoa saiu, fechou a porta do quarto e disse... Como se nada tivesse acontecido. Nada houvesse acontecido e disse, a senhora pode abrir o portão pra mim que eu já vou. E aí a minha mãe disse assim, deu certo, resolveu, tá tudo bem. Aí a pessoa disse, sim, até o final do mês ela vai acertar comigo. Voltou a fazer o que estava fazendo na cozinha, lavar a louça e preparar o café. Quando terminou de preparar o café, até um chá que ela tinha preparado pra minha irmã, ela retornou ao quarto. E ela chegando ao quarto? Sem nada saber, abriu a porta do quarto e se deparou com a cena da tragédia desse crime bárbaro e cruento. A minha irmã já estava sem sentido, desfalecida. Havia caído da cama, o sangue escorrendo pelo pescoço, pelos locais das perfurações. Aí minha mãe rapidamente ligou pra pessoa amiga nossa de confiança da família, a copeira e o marido dela, o esposo dela, pra dar ciência do ocorrido e ajudar ela pra ver se dava pra socorrer, pensando que ela ainda teria vida. Foram lá, verificaram os sinais vitais, mas não tinha mais condição. Tudo leva a crer que foi uma morte pensada, friamente calculada, premeditada. Porque não dá pra admitir um crime brutal desse numa cidade pacata, como é Pedro II, que poucos registros graves acontecem lá, só coisas, acidentes, coisas factuais. Porém, como ela atuava na advocacia criminal, a gente sabe que quem atua nessa área corre muitos riscos. Se arrista, desde o acordar até o ir dormir. Então, lá, assim, o que a gente sabe por alto, a gente não pode dizer porque a gente não pode provar, afirmar categoricamente uma coisa sem provas concretas. Mas a gente sabe que há um crime organizado em todo o estado do Piauí e lá não é diferente. Essa Maria, supostamente Maria, teria sido usada por algum tipo de facção da região? Provavelmente sim. Não vou te afirmar categoricamente, mas provavelmente sim. Ao que a perícia fez o levantamento, a gente acredita nessa hipótese principal. Qual o legado que sua irmã deixa? Ela deixa o legado de uma pessoa que lutou pelos direitos humanos e direitos sociais. E a gente fica infeliz, a gente fica em choque, desnorteado, sem saber o que fazer. Mas acredito eu na justiça divina e na justiça dos homens também aqui da terra, na justiça criminal, na justiça constitucional. A OAB está acompanhando este caso, né? Caso que envolve qualquer caso que envolva advogado. A OAB estará firme e forte cobrando das autoridades toda a apuração devida do caso. A população de Pedro II exige uma resposta desse caso. E a OAB também existe porque envolve o colega, nosso advogado. Então, quero dizer a você que estaremos firmes acompanhando todo o desenrolado dessa questão. Existem várias ações. Uma delas é que possivelmente teria sido uma cliente, né? Teria sido por conta de problemas, né? Entre cliente e advogado, né? Questões profissionais que envolvam a profissão. E aí, por isso que a OAB está acompanhando esse caso. Porque se for uma questão que envolva o exercício profissional da Isadora, aí não é mais só com a Isadora, mas sim com toda a advocacia. Então, por isso que a OAB está firme acompanhando os desenrolamentos desse caso. Mas, por enquanto, isso é apenas uma versão extraoficial, né? Eu acho que a polícia trabalha sobre diversas linhas de investigação, né? Então, eu acho que a gente tem que ter um pouco mais de paciência aí para a gente esperar aí nas próximas 48 horas para a gente ver o que é que vai vir de novo nesse caso, né?